Oi gente, tudo bom? Aqui é o Laís pra mais um vídeo aqui do Conecionismo e hoje vim trazer pra vocês o penúltimo, penúltimo não, o antepenúltimo vídeo de listas desse canal desse ano, mas é um top 5, né? Das minhas expectativas perfumísticas pro ano que vem em relação às minhas compras. Então eu selecionei 5 perfumes que eu quero comprar ano que vem, ou que eu quero, sei lá, ganhar ano que vem, ou que eu quero, sei lá, que o parceiro me mande ano que vem, sei lá, 4, não importa pra onde ele vai vir. O importante é o que eu quero pro ano que vem, então eu separei 5 perfumes que eu tenho certeza que vão estar na minha wishlist do ano que vem. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar o vídeo com seus amigos, se inscrever e ativar o sininho pra receber as notificações aqui do canal, e se inscreve no meu... Se inscreve... Me segue no meu Instagram, que é o Alboa Colecionismo e a opção T, tá bom, gente? Então, sem mais enrolação, bora então pra saber qual que é essa lista dos 5 perfumes que eu quero pro ano que vem. Bora! Bom, gente, o primeiro perfume que eu quero pro ano que vem, e esse provavelmente vai ser um dos perfumes que eu vou comprar pro ano que vem, com certeza, é o perfume Island Fantasy da Britney Spears. Ele é um perfume fresco, ele é talvez o perfume mais fresco da linha Fantasy atualmente, mesmo com o Maui Fantasy, né, e outros perfumes da linha Fantasy que tem essa proposta fresca, eu ainda acho que o Island Fantasy seja o perfume mais fresco da linha. E, assim, eu gosto muito da Britney, eu não tenho nada, nenhum perfume dela, né, assim como eu tenho, por exemplo, da Shakira, que eu também gosto muito, e eu também tenho muita curiosidade nesse perfume. Então, eu quero muito comprar o Island Fantasy ano que vem, principalmente pra passar esse tempo de calor mais, né, tórrido, né, a gente começou o verão tem, sei lá, menos de 10 dias, então dá pra aproveitar bastante com ele, eu quero comprar ele até o meio de janeiro, comecinho de fevereiro, então vou esperar pra ver um preço bacana pra poder pegar o Island Fantasy da Britney. Outro perfume que eu quero comprar pro ano que vem é, com certeza, o Natural Universe da Natura. Eu tenho parceria com a Vanessa, então pode ser que eu receba, mas se eu acabar não recebendo, eu quero muito comprar esse perfume, porque eu me interessei por ele desde, assim, eu não me interessei pelas notas, eu me interessei nele desde que eu vi o frasco dele bonitinho lá, aquele degradê que vai de um cinza, né, de um cinza transparente pra um cinza galaxy, né, pra uma coisa mais galáxica, assim, galáxia, assim, mais metálica, eu achei bem bonita, é um frasco que me atrai bastante os olhares, é um frasco que chama bastante atenção, então ele acaba sendo um perfume que, pelo frasco, ele me trouxe essa atenção pro perfume, e como a linha Natural Homem é uma linha que me ganha bastante, eu gosto bastante do Vero, eu gosto bastante do Sagaz, eu gosto também, eu não tenho, mas eu gosto bastante do Natural Homem e Dom também, então seria uma linha que, um perfume que eu investiria pro ano que vem. Agora, o terceiro perfume seria, sem sombra de dúvida, o perfume Angel Demon, da Givenchy. É um perfume que eu já tenho, já tive contato com vários contratipos, mas eu tive a certeza de que eu quero comprar esse ano, quando eu senti o contratipo da Vela Neda, e eu achei que eu gostei dele, mas eu achei que tinha alguma coisa que faltava, e aí eu tive a noção de que não tem nenhum contratipo que vá, de fato, suprir a minha necessidade de ter um Angel Demon, né, ele tem essa mistura baunilhada, essa coisa mais levemente atalcada, um frutado diferente, adocicada, mas ao mesmo tempo, sem ser um perfume tão doce, um perfume gourmand, ele não é um perfume gourmand, precisa ter um lado frutado. Então, assim, é um perfume que eu gosto muito, e que eu gostaria muito de ter na minha coleção pro ano que vem, tá? Outro perfume que eu gostaria muito de comprar pra minha coleção ano que vem, ou ganhar, ou será o que for, é o Light Blue Intense, da Dolce & Gabbana, ou qualquer perfume da linha do Light Blue, ou o Flanker. É, o Light Blue é um dos perfumes que eu mais amo na vida. E ter o Flanker dele é um perfume que vai na linha do Light Blue, que eu acho que tem a identidade do Light Blue, principalmente o Light Blue Intense, que é um perfume que eu gosto desde o frasco, né, até as características de notas dele, porque aparentemente ele é um perfume que tem notas mais voltadas para o lado mais adocicado do Light Blue, e menos para esse lado fresco, amadeirado. Então, ele é um perfume que talvez eu gostaria muito de ter na minha coleção, e por eu ter essa dúvida, se eu ia gostar ou não, e não ter como comprar, eu prefiro dar um blind. Esse é um perfume que provavelmente vai ser um blind do ano que vem, mas vamos pensar nesse perfume pro ano que vem, né? Ele é meio caro, assim como a Geodemon, assim como outras fragrâncias, Então, vamos pensar, vamos fazer uma compra pensada, né? Mas eu vou namorar ele e vamos ver o que vai rolar, né? E aí, o último perfume que eu gostaria de ter ano que vem, de comprar pro ano que vem, que eu acho que é um perfume bem bacana, um perfume que tem uma qualidade muito grande, de fragrância, com certeza, o perfume Natura Kayak Luciano Feminino. O Kayak Luciano Masculino é um perfume que tem uma qualidade enorme, apesar de ser um perfume básico, mas o Kayak Luciano Feminino, ele promete ser um perfume que tenha características complementares, como todos da linha tem. Normalmente, o perfume feminino não complementa o masculino, dentro da linha Natura. E eu já vi, eu tenho essa primeira certeza, quando eu sinto o Kayak Aero Feminino e o Kayak Aero Masculino. Acho que os dois complementam muito. Então, acho que o Kayak Oceano Feminino é um dos perfumes que eu quero comprar pro ano que vem. Quero ter, eu quero receber, ou um perfume que eu tenho curiosidade pro ano que vem. Então, assim, se eu ganhar, melhor ainda, né? Quero economizar o dinheirinho, mas se eu não ganhar, eu quero, com certeza, ir lá no Espaço Natura da Nessa Brandão e fazer a minha compra acertada. Tá bom, gente? Então, é isso. Esses foram os meus perfumes que eu tenho vontade de ter o ano que vem, né? Ou vontade de conhecer o ano que vem, né? Ou vontade de... Tenho que ter vontade de agregar, de comprar, de ganhar, de acrescentar na minha coleção. Tá bom, gente? Então, se você gostou desse tipo de vídeo, já deixa o seu curtido, já deixa o seu gostei aí. Então, é isso, gente. Fiquem com Deus. Um beijão. Temos mais dois vídeos agora e uma live no dia 31. Então, temos mais três eventos que eu estou lá com os dias de... Duas listas, né? Pra gente finalizar o ano. Mas eu acho que vem com muito mais. É isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus e... Tchau! Tchau!